Agora, como eu falei, às vezes ele tá com um toquezinho moderno, mais atual. Esse é o peixe, agora ele tá me empolgado. E eu tenho uma bolsa que eu vou jogar aqui em cima pra uma levantada. Aquela modernizada que eu gosto, que eu sei que vocês também gostam. Tênis, esse vestido também vai ficar lindo. Posso usar uma boquinha aqui, posso usar um tênis, eu posso usar o que eu quiser. Porque a gente é assim, a gente usa o que a gente gosta. Oi, meus amores! O vídeo de hoje é um daqueles assim, bem descontraídos, que eu gosto muito e eu sei também que vocês gostam. Eu vou aproveitar esse papo que a gente vai bater aqui e já vou mostrando algumas escolhas que eu fiz nessas lojas de departamento que eu tenho ido ultimamente, que eu tenho ido muito. E não tem jeito, né? Eu acabo não resistindo a algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês o que eu escolhi. Eu recebo também muitas perguntinhas a respeito de comprinhas básicas que eu faço. Eu selecionei algumas perguntinhas só porque tem a ver com essas coisas que eu comprei, mas antes de começar esse vídeo, eu não posso deixar de agradecer os 80 mil inscritos que temos agora no canal. Esses 80 mil não seria possível sem vocês, essa frase é bem clichê, hein? Mas é a pura verdade, vocês que fazem esse canal comigo. Nos últimos tempos eu tenho feito coisas diferentes por aqui, como, por exemplo, falar sobre minhas escolhas, sobre o meu estilo. Mas o canal tá tomando esse outro rumo porque eu estou refletindo, na verdade, o que vocês estão sugerindo. O que é muito natural numa relação, em qualquer relação, né, que a gente tenha. A gente é muito espelho do outro. E agora eu me empolguei, hein? Agora eu quero comemorar aqueles 100 mil inscritos. Mas agora vamos focar no motivo principal do vídeo, que foram essas comprinhas que eu fiz. Em uma dessas minhas idas pra Riachuelo, pra gravar vídeo aqui no canal, vocês viram que eu provei esse macacão de onça. Essa estampa Animal Print é uma coisa que eu sempre gostei. Claro, não é todo mundo que gosta de Animal Print, mas eu gosto muito. E quando eu provei lá, eu gostei da modelagem. Macacão é uma peça que eu amo. Eu não posso pegar um macacão na minha frente que eu quero comprar. As minhas filhas vivem me controlando por causa disso. Mas assim, é uma coisa que eu vou usar bastante. Eu gostei do corte do macacão, eu gostei da estampa e me joguei mesmo. Ele não tava com aquele precinho que a gente gosta, mas eu nem quis saber, eu me joguei. Eu já tinha comprado, inclusive, nesse vídeo que eu fiz, eu já tinha comprado, inclusive, um macacão jeans. Eu vou deixar passando aqui pra vocês. Que eu amei. Então, assim, são dois macacões que eu tenho certeza que eu vou aproveitar bastante. Inclusive, essas peças todas, daqui a pouco eu vou provar. Outra compra que eu fiz, que foi desse vestido aqui. Marrom. Eu tava lá gravando o vídeo na Riachuelo. Aproveitei, eu tava fazendo um vídeo com as minhas filhas, na verdade. E aproveitei, dei uma passada na Riachuelo. E eu vi esse vestido marrom. Essa cor é bem tendência agora pro outono e inverno. E eu adorei, não por causa da cor que seja tendência, que eu acho que essa cor nem tá na minha cartela de cores. Mas como eu não me importo muito com tendência, eu gostei do vestido. Joguei pra vocês, inclusive, vocês que me deram opinião se eu deveria comprar ou não. Vocês aprovaram. Eu não comprei lá na hora porque eu queria escutar a opinião de vocês, claro. Mas eu cheguei em casa, quando eu li as opiniões, eu tive certeza que seria uma peça que eu deveria comprar. Na etiqueta, ele custa R$ 229,90. Mas eu cheguei em casa, comprei pelo site. Inclusive, tem uma dica ótima pra vocês, que nem sei se é novidade. Mas eu tenho optado por comprar peças no site. Porque toda terça-feira a Riachuelo faz uma live lá no Instagram deles. E nessas lives, eles sempre disponibilizam cupom de desconto. Esse vestido, por exemplo, ele custa R$ 229,00. Mas eu comprei com cupom da live da Sabrina Sato. Eu acho que eu paguei com 20% de desconto. Então, vale muito a pena. Quem quiser comprar, quem gostar de alguma coisa e achar que o preço não tá lá muito bom, espera pra live, que sempre tem. Outro dia eu vi que teve uma live que teve 40% de desconto. Olha só que economia. Eu vou deixar os links dessas peças disponíveis pra vocês. Esse aqui foi um presentinho de Dia das Mães Antecipado. Essa calça eu tinha vestido lá naquele vídeo que eu fiz selecionando jeans legais. E essa calça eu provei na Zara. Eu adorei a modelagem. Ela tem aquela perna bem reta, que eu sempre falo pra vocês que eu gosto. Ela é um pouquinho mais ampla na perna e eu precisava dar uma mudada, porque eu sempre uso calça muito igual. A minha filha viu que eu tinha gostado e resolveu me presentear antecipadamente. E aí elas combinaram e compraram pra mim um presente antecipado do Dia das Mães. Eu adorei quem tá afim de uma calça bem legal, que não seja aquela calça muito justa. Ela veste muito bem no bumbum, fica certinho na cintura. A única coisa, a única ressalva que eu faço é que a modelagem dela é um pouquinho larga. A que eu provei lá na loja era 36 e vocês viram, ficou bem folgada no quadril. Essa aqui ficou certinha e ainda tem a história das calças da Zara, porque eu já, inclusive, perdi uma calça que ficou muito folgada. Então, o meu conselho é, se vai procurar uma calça, vê direitinho. Se ficar um pouquinho folgada, opte por um número menor, porque a Zara tem bem disso, de modelagens... tem calças que tem modelagens mais largas. Outras coisas que eu comprei agora, essas aqui foram da C&A. Inclusive, uma das perguntinhas foi exatamente essa. Eu comprei duas camisetas básicas. Comprei essa branca, que é da Mindset, da C&A. A malha dela é ótima. Tem a golinha certinha. Eu não gosto daquelas camisetas que ficam com a gola muito longe do pescoço, sabe? Eu gosto dela mais certinha aqui. Aliás, gola é uma coisa que vocês sabem que eu faço questão de ser mais próxima, assim. Eu acho que fica mais bonitinho. Eu comprei essa branca. Essa é tamanho P, da Mindset. E ela custou... Eu até guardei o preço aqui pra mostrar, pra falar pra vocês. Ela custou R$39,99, essa da Mindset. E essa outra é da linha Básicos. Ela é P também. A golinha dela também é linda. Parece muito com essa da Mindset, mas essa aqui é ainda mais delicada. E essa aqui custou R$35,99. A manguinha aqui é viradinha. Tem os detalhes bem lindos, mas é uma camiseta básica. Pra mim, é o maior investimento que eu faço são em camisetas. Ainda bem que é uma peça muito barata, né? Porque eu não preciso de mais nada. Tendo um jeans e uma camiseta, aí eu me viro e produzo vários looks, porque eu gosto muito de peças básicas. Outra coisa da C&A que eu comprei foi o vestido verde. Esse vestido eu tava com ele no vídeo que eu fiz com as meninas também. Eu amei esse verde. Na hora que eu vi, eu tinha certeza que eu queria pra mim. Ele é um vestido que é uma camisetona enorme, longa. Tem duas fendas aqui, olha. A golinha dele é normal de camiseta, é da linha básicos também. Esse é o tamanho P. E a manguinha dele é uma manguinha japonesa. Ela fica retinha aqui. Eu acho esse vestido um básico que eu posso fazer mil coisas. Eu posso vestir com tênis, eu posso colocar uma bota, eu posso colocar o coturno. Inclusive, já já eu vou vestir com coturno pra vocês verem que graça que fica. E na loja não tinha meu tamanho e ele custava R$ 79,90. Como tem várias blogueiras dessas aqui no YouTube e a maioria delas tem cupom de desconto ou código de consultora, claro que eu não perdi essa oportunidade e comprei com desconto de 10%. Então, quem viu esse vestido e me gostou, eu vou deixar o link aqui embaixo. E esse que eu tô usando é o peso. Só pra vocês terem noção de como é que ele se comporta no corpo. E tem mais outra perguntinha especial que chamou minha atenção e eu já vou ler pra vocês. Ela disse o seguinte. Adorei tudo que você trouxe. Dia 15 farei 60. E será que eu posso usar um coturno desse? Pra você, minha amiga, eu vou lhe dar a minha regra. Eu vesti, gostei, tá tudo certo. Eu uso e pronto. Eu nem vou te dizer se você pode ou não usar. Porque quem tem que decidir isso é você. Eu vesti uma roupa, se eu me olho no espelho e me acho bonita, eu vou tranquila. Porque essa beleza que eu tô sentindo aqui dentro, eu vou exalar. E as pessoas que estão me vendo irão sentir essa minha beleza. Na minha opinião, beleza vem aqui de dentro e a gente só dá uma arrumada aqui fora, né? Colabora pra ficar melhor, pra que essa beleza que você tem aqui dentro ressalte. Comunique o que você tem dentro de você. Eu vivo repetindo isso. Eu acho que o que você veste reflete muito o que você tem aqui dentro. Mas eu vou te dar outro conselho, que foi esse que eu usei também. Se você acha que um coturno é muito pesado, eu encontrei esses dias no site da Arezzo. Essa bota, que não deixa de ser um coturno. É uma bota com cadarço, tem um cano um pouquinho mais alto. O solado dela é tratorado, mas não é aquele tratorado pesado. Como normalmente a gente vê nos coturnos, principalmente esses agora, que estão bombando agora nas tendências. É um coturno bem mais tranquilo. Eu gostei muito daquele coturno que eu tinha provado lá na loja da Riachuelo. Mas no dia não tinha o meu número disponível. Eu acabei deixando, não comprei. E outro dia minha filha estava fazendo umas compras na Arezzo. E pra quem faz o cadastro, que afetou a primeira compra, tem 10% de desconto. Eu aproveitei o carrinho dela e meti essa bota no meio. Ela no site custa R$349,00. Mas eu tive 10% de desconto. Então ficou R$310,00, R$300,00 e alguma coisa. Pra mim, foi um vestimento ótimo, porque essa bota é de couro mesmo. É um couro legítimo. Então ela vai durar por muito tempo. A única coisa que eu faço, quando eu vou vestir algo assim, que fuja um pouquinho do que as pessoas estão acostumadas a ver. Em milhares de mais de 50. Eu tenho cuidado de usar uma calça da mesma cor da bota, pra que não tenha uma quebra. E nem que a bota fique muito visível. Então uma calça mais escura, com uma bota preta, eu acho que fica super legal. Aquela dica que eu dei no vídeo também é ótima. Você veste tudo preto por baixo e joga alguma coisa de cor em cima. Eu acho que fica lindo. Mais ideias de look seriam aqueles cardigans mais alogados. Eu acho que ficam lindos também. Você põe um coturno que remete a uma coisa mais jovem. Mas aqui em cima você coloca algo que traga uma informação mais madura. Como cardigans, como essas blusas com essas golonas maiores, sabe? Acho que um charme. Acessórios também que tenham mais personalidade. Pra mim, minha amiga, você pode fazer o que você quiser. Se você quer usar um coturno, você usa um coturno. Você pode fazer o que você quiser. Desde que isso esteja de acordo com o que você gosta. E tá tudo certo. Eu sou uma mulher de 54 anos. Todo mundo sabe disso. Por isso que eu me sinto tão à vontade em vir aqui e falar de mulheres de 50. Porque isso é uma vivência minha. Eu vivo as questões que uma mulher que tem mais de 50 anos vive. Então eu me sinto muito à vontade em falar a respeito disso. E o que eu acho que a gente tem que preservar é a nossa jovialidade. A beleza tá aqui dentro. A nossa jovialidade tá aqui na nossa cabeça. Eu sou uma mulher de 54 anos e eu quero parecer uma mulher de 54 anos. Eu não quero ter 50 parecendo que eu tenho 30. Camiseta é legal pra usar? É ótimo. Mas eu visto uma camiseta com um sapato mais clássico. Eu coloco bijuterias com mais personalidades. Então eu trago uma certa maturidade pra essa camiseta. E o mesmo a gente pode fazer com coturno. É jovem, a gente traz maturidade com as peças que vão por aqui em cima. Você pode usar o que você quiser. Como eu disse. Desde que isso não vá contra o que você gosta. Combinado? Ou seja, está com um pouquinho de incerteza. Se você colocar esse coturno mais pesado, as pessoas vão estranhar. Então coloca alguma coisa assim. Não porque as pessoas vão estranhar. Mas pra que você se sinta mais à vontade. E comece a se acostumar com essa ideia de usar coturno. Agora eu vou provar essas roupas. Porque eu ainda não provei esse vestido. E eu estou louca pra saber como é que ele vai ficar com o cinto. Quando eu provei esse vestido lá na loja. Eu ainda comentei com vocês. Ah, aqui eu ainda posso pôr um cinto. Pra dar uma marcada na cintura. E eis que eu vim testar com cinto. E eu gostei muito com cinto também. E esse vestido, minha gente. Ainda pode mudar completamente. Ele agora, como eu já falei pra vocês. Ele está com um toquezinho moderno. Mais atual. Mas se eu trocar essa bota por aquela sandália que eu tenho. Que é um pouquinho mais delicada. Ou eu posso jogar até um tênis aqui nesse vestido também. Colocar um tênis e uma jaqueta mais de jeans. Mais descontraída aqui em cima. Ele também vai dar pra usar em várias ocasiões. Agora, só por curiosidade. Eu vou colocar aquela sandália. Só pra ver com que cara que ele fica. Eu acho que ele já tem um ar de mais. Um azinho mais de recato. Tem que ter cuidado porque ele marca um pouquinho. Olha como ele marca a minha barriga aqui. Tá vendo? Mas no mais eu gostei. Acho que com cinto. Deu. Não marcou tanto por aqui. Apesar de ser um tricô. Marcou aqui na minha barriga. Engraçado isso. Mas eu gostei também com essa sandália. Acho que com tênis também. Eu vou aproveitar muito esse vestido. Enfim. A cor não é apropriada pra meu tom de pele. Mas eu gostei. Deixa eu só pôr uma bolsa aqui. Eu amei demais essa cor. É um verde mais lavado. Aquele verde muito forte. Ele é um vestido básico. Retíssimo. Tem essas fendas aqui do lado. E eu pus hoje com coturno. Que é pra dar assim. Aquela modernizada que eu gosto. Que eu sei que vocês também gostam. Mas de tênis. Esse vestido também vai ficar lindo. Eu adorei essas fendas aqui. Do lado. O verde dele é lindo. E como eu falei pra vocês. Vi na loja. Não tinha meu número. Cheguei em casa. Comprei pelo site. Com 10% de desconto. Ele custa R$79. Com os 10% ficou R$70. Eu acho. Alguma coisa assim. Aqui eu também poderia colocar um cinto. Ele é um pouquinho folgado. Esse é o pé. Olha. E olha como ele é folgado. Essa calça aqui. Foi aquela que eu encontrei. No provador. Quando eu fiz o só jeans. Ela é lá da Zara. Tem um corte bem reto. A perna dela é bem reta. Eu adoro essas calças. Que são mais curtas. Que eu não preciso me preocupar com barra. Porque eu não sou alta. Mas eu gostei muito dessa modelagem. Eu já deixei o link lá no vídeo do jeans. Mas eu vou deixar nesse também. E olha. Essa aqui como eu falei. É a 34. Eu acho que vestiu bem melhor em mim. A 36 até tinha ficado legal. Sabe? Mas essas calças da Zara. Elas cedem muito. Elas laceiam muito. Então a 36 ia ficar caindo em mim. Porque a modelagem é um pouco maior. Eu optei pela 34. Mas se você gosta de uma calça mais confortável. Mais folgadinha. Compre o seu número mesmo. Que vai dar certo. Eu adorei. E essa camiseta. É a que eu falei. Eu comprei a basiquinha na C&A. A malha dela é ótima. Eu acho que vale super a pena. Foi R$35,90. Eu acho. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também. Eu comprei uma preta. E essa branca. E vocês sabem que um jeans e uma camiseta pra mim é o suficiente. Eu não preciso de mais nada. É só trocar os sapatos que tá tudo certo. Essa dupla aqui com o tênis fica bem lindo. Se colocar uns acessórios aqui um pouquinho mais sofisticados. Inclusive eu tenho uma bolsa. Que agora os brilhos estão vindo com tudo. E eu tenho uma bolsa que eu vou jogar aqui em cima. Pra vocês verem como vai dar uma levantada nesse look básico. Veja só como levantou o jeans e a camiseta. Essa bolsinha ela é da Zara. Gente, eu comprei essa bolsa numa promoção. Mas é uma bolsinha que se você põe com a roupa mais arrumadinha. Ela fica boa. Se você põe com jeans e uma camiseta. Está aí. Eu tô mostrando pra vocês que fica ótimo. Se eu colocar essa roupa inteira que eu tô aqui agora com o tênis. E essa bolsa também vai ficar bem moderno. Com informação de moda. Porque o brilho tá com tudo agora. Eu falo muito de informação de moda. De tendência. Dessas coisas. Porque a minha filha faz moda. Então isso é muito o universo dela. E a gente conversa muito a respeito disso. Mas não que isso seja a coisa mais importante pra nós. A gente tem que vestir o que a gente gosta e pronto. Eu acho que essa bolsinha aqui foi o toque que eu precisava. Claro que se eu usar assim com essa bolsa. Não vou botar aquele colar mais chamativo. Porque eu já tenho muito dourado aqui. Tem a correntinha. Eu tô com a agola maior. Mas veja só como dá aquele estalo que a gente tanto gosta. Aqui eu combinei. Só tirei a camiseta. E deixei a minha sandália. Posso usar uma botinha aqui. Posso usar o coturno. Posso usar um tênis. Eu posso usar o que eu quiser. Porque a gente é assim. Porque a gente usa o que a gente gosta. E essa jaqueta aqui a gente vai aproveitar horrores. Que eu achei. Ela básica. Legal. A cor é ótima. De novo. Não é a cor. Certamente não é a cor mais apropriada pra mim. Mas eu não tô me importando muito com isso não. Então, amores. Estas foram as comprinhas. Gostei do vestido com cinto. Acho que eu vou usar bastante ele assim. Eu acho que eu vou usar ele mais com cinto do que sempre. Porque vocês viram que ele deu uma marcadinha na minha barriga. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like. É muito importante pra mim. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Eu vou adorar ter você aqui comigo. Um beijo bem grande. E a gente se vê já já no próximo vídeo. E não esquece, hein? Você é dona das suas vontades. Se você quer usar um coturno, usa um coturno. Se as outras pessoas não gostarem, problema delas. Elas que lutem e que fecham os olhos. Beijo.